O que é isso? Oi galera, bem-vindos ao primeiro Nili Vlog deste canal, yeah, bate pra mamãe! Eu tava aqui editando o vídeo, eu tava ali na sala editando o vídeo E eu acabei percebendo que eu não expliquei o que será o Nili Vlog O Nili Vlog é basicamente um vlog normal, só que eu quis dar um nome pra uma sequência Porque eu tô fazendo vários vlogs, então eu queria dar um nome pra essa sequência de vlogs Então o nome vai ser Nili Vlog Resumindo, é a mesma coisa, só que um nome diferente Dá oi, nossa, você tá linda nessa câmera Tá linda na câmera Oi Oi Fazer arroz, né, porque só eu que cozinho nessa casa E aí Deixa eu ver Um pato que vai cantando alegremente, cua-cua Quando se encontra andando gato, miau-mia Para cantar bossa nova Um gato se entusiasmou alegremente, cua-cua Para cantar hacia a gente, cua-cua E aí um perrito que já estava, começou a cantar Quando queria ensaiar, o pobre pato se desafinou Cuchico-cuchico, não lhe saiu Suas notas feas eram tuas que elas del gato La voz del pato era mais que um desacato E na nota final o empujaron ao água E se puso a nadar Cui, 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 cui Cui, cui, cui Cui, cui, cui Um pato Se entusiasmou alegremente, cua-cua Para cantar hacia a gente, cua-cua E descanso a bossa nova Quando queria ensaiar O pobre pato se desafiou Cuchicuchicu, não saiu Suas notas frias eram pior que as do gato A voz do pato era mais que um desacato E na nota final o empurraram ao água E se começou a nadar Cri, 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 cri Cri, cri, cri Cri, cri, cri Cri, 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 cri Cri, cri, cri Cri, cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri, cri, cri 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 Mamma mia! Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Quer pegar o celular? Eu considero você, de resto eu não tenho parede, eu nem mandei na nariz, assim, gravando. Muito lindo. Então, gente, tô fazendo meu pão. Vou colocar aqui pra conversar com vocês. Então, eu percebi que eu tenho compilado de vídeos, não só no meu canal, mas como no meu... Isso é manteiga, tá? Isso aqui é manteiga natural, por isso que tá assim. Deu fazendo pão, um dia eu vou fazer um compilado com esses negócios. Hoje eu vou no cinema com a minha mãe, eu vou tomar café aqui e eu vou jogar uma água no corpo pra acordar, que eu vou na academia. A minha mãe ainda tá podendo ir, porque ela fez uma cirurgia no dente e um dia vocês querem que eu faça um vídeo, um cover, que aí eu faço um cover, se vocês pedirem eu faço. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, eu danço. Não é? Fala com o vídeo meu aí, dançando. Viu? Coloquei essa blusa aqui, ó, pra ir na academia, pra lá, né? Eu danço. Eu danço. Viu? Danço. Ó, besties. Coloquei essa blusa aqui, ó, pra ir na academia, pra lá, né? pra não ser assediada, né? Aí chega lá e eu tiro. Voltei da academia e tava limpando a sala. Muito obrigada, caixinha. Vou botar uma surra nela. Então, aí eu vou almoçar, aí eu vou almoçar e vou me arrumar. Por que que tá com esse delay? Por que que tá com esse delay? Seguinte, a gente ficou meia hora, nenhum ônibus. O ônibus mexeu demais, eu tô passando mal, mas chegamos, tamo entrando no shopping. Estamos lidas. É. É. Exato. Exato. Obrigado.